Olá, salve, salve amigos! Sejam todos bem-vindos ao Rota do Chico. Mais uma vez aqui na barragem de Utica, mostrando as imagens, devido a fortes chuvas na região do Rasnovo, Caicó e até na cidade de Curutu, a barragem de Utica está com capacidade máxima de água, 75%. O trecho aqui de filmagem foi filmado num fô-do-sol, um fô-do-sol lindo, passa na água por cima do paredão. Vejam que faltam mais ou menos 23 degraus para subir, para completar. A barragem está com capacidade hoje para 345 mililitros cúbicos de água. Quando ela for fechada completamente, vai ser para 500 mililitros cúbicos de água. E vai abastecer muitas, muitas cidades aqui ao redor do paredão. Aqui nós temos a estiva, mostrando-se mais a estiva. Ela liga, atravessa, ela passa no meio do rio Piranhas, como olha só como está de água. Ela atravessa para o sítio do Braz, eu acho que é isso. Aqui nós estamos mostrando em cima da ponte, a nova ponte de Curutu, onde passa por baixo o rio Piranhas. Vocês vão ver que está com muita água já o rio Piranhas. Olha isso, muita água no rio Piranhas. É isso aí pessoal, até mais. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.